A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No aperto do metro não resiste bem ligeiro A palpa da menina à sua frente o que é traseiro Leva a camola na testa para que não se porte mal O super-homem português do super-al À hora do almoço faz as tripas coração Num pastel de bacalhau e num trecho de carrascão E conta uma endota ao parceiro habitual O super-homem português de carnaval O meu pai teve nove filhos e o último nasceu preto Veja lá, um homem com tanta prática Deixa eu queimar o último Eu sou o super-homem O maior da minha rua E faço dez segundos Do rucio até a lua Um super-super-homem E assim tão super ação O super-super-homem O português e mais nenhum Ao domingo faz de conta que é covoi de matiné Que é rei de qualquer coisa Ao balcão do estaminé Apanha uma perua de termoço e de imperial O super-homem português dominical Assim se faz a vida deste herói do nosso tempo Gozando dia a dia no seu próprio contratempo Está sentado na geral do manicómio nacional O super-homem português de Portugal Deixa-me tomar arco Eu sou o super-homem O maior da minha rua E faço dez segundos Do rucio até a lua Um super-super-homem E assim tão super ação O super-homem O super-homem português e mais nenhum Eu sou o super-homem E assim tão super ação E faço dez segundos Do rucio até a lua Um super-super-homem E assim tão super ação O super-homem O super-homem português e mais nenhum O super-super-homem português e mais nenhum Pra que vai? O super-super-homem português e mais nenhum E assim tão muito Assim tão bon Obrigado.